A cara de quem tá esperando aqui alguma coisa pra comer, entendeu? Não sabe bem o que quer. Um fome, mas não sabe o que quer. A gente faz alguma coisa aqui, um bolinho frito, uma pamonha frita, um shake. É, mas se der, se der tendência muito a ela... Aí, pedindo aqui, esperando alguém pra ter uma caridade, uma dó de mim, fazer... Pra dar uma sugestão, sabe? Já deu uns indiretos aqui, mas não deu resultado, não. Dá uma sugestão, gente. Carne, feijão, mandioca, frita. Custelinho de poico. Shake, 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 shake. A vida inteira comendo shake. Bebe shake no almoço, no café da manhã, é shake no jantar, é shake pra dormir. Eu vou virando shake aqui, um shake árabe de tanto shake. Ah, Maria. Ninguém vai ver shake na minha frente. Mô, tá acabando de falar pro pessoal aqui, mô. Você fazer um shakezinho pra mim, você faz? Um shake pra mim comer bem geladinho, tomar bem geladinho. É, um shake. Você quer um shake? É. Você faz pra mim? Faça. Nossa, eu tô morrendo de vontade de tomar um shake. Um shake bem gelado, assim. Tá? Você faz pra mim? Você faz pra mim? Shake, shake, eu quero um shake bem gostoso, bem gelado. Você não esquece de fazer, mô. Mas tá demorando demais, mô. Esse shake tá demorando. Mas que eu tô salivando aqui, de vontade de comer uns... O que? Proteico? Proteico. Essas palavras difíceis. Lá vou eu comer o shake de todas as noites. Já malhei hoje, viu? Até lá. Até lá. Obrigado.